Ai, eu vou ter que ficar com o chato do meu pai Ele vai ficar aí arrumando documento Vou arrumar documento, ai eu vou fazer isso Vou fazer aquilo Ai, estou arrumando documento Ai... Oi, pai O documento é teu amor Pai? Ai, eu estou dormindo Acordou? Oi, pai, tudo bem? E ai, filhão Você está procurando alguma coisa aqui? Não, eu estava procurando no meio de te acordar Eu falei para você e para sua mãe, rapaz Por que você está falando que a voz da Kurama? Por que você está falando que a voz da Kurama? Que voz da Kurama, meu filho? A voz da Kurama é outra Fala ai, Kurama Você está falando que a voz da Kurama? Eu sou a Kurama Cadê meu pai, Kurama, por favor Filhão Eu sou a Kurama, Naruto Não importa não, rapaz Presta atenção Foi para você e para sua mãe A mãe mandou vir aqui Falou que é para você dar atenção Por que você não dá atenção a família Kurama saiu um pouco Hã? O que que é? Kurama saiu um pouco Você ainda está falando com a voz da Kurama ainda Tá bom, pode falar Ai, ai, melhorou 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 agora? Quer que eu fale assim? É, está um pouquinho Que te canta Ainda está na gona garganta aqui ainda Mas tá Ai... Nossa Melhorou? Ai você vai me ajudar A não sei fazer o que Você vira Eu sou seu filho Ou você me ajuda Mas eu te falo Filhão, eu tenho que arrumar documento Meu filho, bora, vaza Todo dia é isso Que saco Não Eu quero trabalhar Saco de areia Então vai lá brigar com a mamãe Você vai querer brigar com a mamãe? Deixa para outro dia Melhor não Filhão, tá A rimawari também está em casa Então você quer brigar com a rimawari? Deixa para depois Da última vez, pelo que eu me lembro Você ficou um dia dormindo Filhão Não, espera aí Vamos tomar conversa aqui agora de pai para filho De filho para pai Vem cá Não, espera aí que você Não, eu vou falar primeiro Chega aqui Você vai me ajudar a ganhar algum poder Sei lá Que aí pelo menos vai ser útil estar aqui com você Já que eu não queria Ai filhão Tá, eu te... Mas por que? Eu ia te contar uma história legal que aconteceu com o papai esses dias É, nossa Na verdade eu quero contar uma coisa para você Ah, que coisa que eu quero contar? Filhão, como estão as namoradas? Ai Já tá pegando geral, meu papai Papai eu fiquei sabendo que pegava muitas Ai Corria atrás da Sakura que só, né papai E a Sakura gostava do Sasuke Na verdade ela gostava de mim Parece que era muito perigo em relacionamentos não, né? Ela gostava de mim Uhum Quem gostava de você era a mamãe E você não dava bola para a mamãe? Não, mas me contou Uhum Hum Na verdade a sua mãe que não gostava de mim Você sabia filhão? Eu gostava muito Não Eu tô pedindo assim É que tipo assim Eu gostava muito a sua mãe e ela falou Ai eu prefiro o Sasuke Ok É tipo assim Eu acho estranho que você Então eu posso chegar para a mamãe e falar isso, né? Não Calma, calma Sua mãe me coloca e come meu filho Ah não Eu vou chegar lá mamãe então Você gostava do Sasuke Não gostava da coisa Tá, vai lá me ajudar a treinar Vambora Vamos lá Filhão Hum Vem cá, peraí Onde você quer? Filhão 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 ali Frente Ela é trollete Vai Aí ó Ai a mala da sarada A mala da sarada? Não, obrigado Amigo Amigo Pai Filhão Filhão É a sua chance você perder Castarada É Não Ela é bonitinha Quer ver? Eu vou lá conversar com ela, rapidão Fica aí, filhão Deixa eu ensinar a cópia aqui Se conquista uma garota Ah, uma criança Ai ai, vem cá Oi sarada, tudo bem? Oi 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 Não, só tô Kurama Splunk pra minha mãe Ah, então É que então O meu filho, o nome dele é Gui, sabe? Ele é meu filho Tem os poderes da Kurama Os poderes da Kurama Com K maiúsculo Tem? Ah, ele tem? Tem Tem, bastante Ah, eu não sabia disso Ah, também não Mas eu fiquei sabendo isso agora Mas enfim Sabe, preciso alguma ajuda? Ai, preciso Então, preciso muito Você vai estar com várias SGs? Amanhã Ou já, oito à noite Não Tô de boa Não É que meu filho, ele queria muito que eu ia ser você Ele queria ser sua amiga Mas eu já sou amiga já Mas eu tô falando além da amizade, entendeu? Vocês não conversam muito Ele queria ter uma namorada É, filhão Namorado É, calma Calma, calma Calma Peraí Não sei Tá, tá Mas que que tem Peraí, tô carejando Peraí Tá, tá Mas qual que é a missão que eu tenho que fazer? Missão? É, ué Não é missão não Essa série chega do restaurante hoje Eu vou te passar o endereço depois, tá bom? Oi Tá, tá bom Tá bom Oi pai, tá fazendo o que aí? Tá bom Você não vai fazer isso não Filhão, filhão Eu arrumei Eu arrumei a gatinha pra você, filhão Eu falei O papai Ele era o mais disputado na escola Gente, mas eu não sabia que ela tinha uma quedinha pra mim não Ai, quedinha não tem Aqui eu mostrei os poderes do Akurama Nada a ver Nada a ver com o Akurama Você falou aí que ela queria ser mais namorada e ela ficou toda gaguejando Ela gaguejou Então Tem nada a ver com o Akurama Olha aí, tem a Akurama, seu louco Eu nem quero Você tem Akurama Não tem Até um tempo atrás você tinha, você perdeu o que você quis Sai, filho Você vai Ah, você tem Você vai sair com ela hoje Hum O papai vai te mostrar as táticas encantadas, filhão Pra você Então vai, faz uma catatada aí agora Finge que eu sou sarada Finge que eu sou sarada Não, peraí, filhão Você tem que fingir que eu sou sarada Ué, você que falou que vai me ensinar Então você tem que me ensinar Não, mas Vamos? Mas, filhão, eu sou a sarada Ai, meu Deus do céu Vai, fala Eu sou a sarada Não Oi, oi, Gui Tudo bem? Peraí Oi, Chavo Oi Oi Aqui vai ser o restaurante Vamos fingir que Deixa eu tirar essa foto Ah, nossa casa Se você for bem me passar no teste É aqui, nossa casa Aham Se você passar no teste, eu te dou os poderes da Akurama pra você impressionar ela Pode ser? Ó, eu vou chegar no restaurante Você aperta, tipo assim, chega aqui na cadeira e corta pra você entrar, entendeu? Tá, ok Ai, 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 tô tão cansada Restaurante Ué, o restaurante atende a porta? Não entendi Abre a porta Ai, é que eu sei assim que eu posso abrir Ai, que estranho Oi, Catinho Tudo bem? Ai, nunca sei que a sarada Mas tá Oi, linda Senta aí Oi Eu quero te dizer uma coisa muito importante O quê? Mesmo se eu tivesse o Biakugan Eu só teria olhos pra você Jesus apagado Tem do Lame, pode ser de Lame? Pode ser Não, pode ser Você gosta de Lame? Cadê de Lame? Oh, nooo Pera aí, tá mais tarde, filhão O que foi? Manda aí, cadê você? Ah, tinha uma pessoa ali do lado Mas sei lá É estranho A gente não conhece não Mas daí Ah, a barraquinha do Lame mesmo Mas a gente descobre Quer ver? Mas é o seguinte A gente Fica aqui parado Fica aqui Fica aí Vai ser no meio da praça É você, doido Tô aqui na... Não, vem cá Fica aqui Bem aqui Pera aí Fica aí Você tá aí, né? Tô Ou então Eu te chamei de última hora Fica com ele Lárpidinho Vai lá Quer conversar já? Ela, como assim? Ele já tá aqui Vai Pera aqui Oi Oita É... Seu pai me chamou aqui Por quê? É que eu queria te dizer uma coisa Falar o quê? Você não é Itachi Mas você manja das ilusões É... Quê? É... Pera aí Tô ficando vermelha, pera Ah, ela gostou Funcionou Palhaça Nossa, meu Jesus Tá... Tá bom Calma, tô pulando Pensa aqui, não quero isso Não consigo colocar no meu peito Você consegue? Ah, você quer me beijar? Ah, pera aí É muito rápido Não levei não Relaxa Eu já sou perito já Eu vou ser... Eu te ajudo Você me ajuda? Como assim? É porque eu já peguei várias vezes Ah! Eu já peguei Eu já peguei Tá bom Eu já peguei Eu já peguei Ah, várias tichas aí Tá pra contar com isso Porque tem bastante Eu vou bater no meu agora Sai, meu pai Ah! Tá com ciúme Fala Fala Que que é isso aqui? Vai Senta nomes Nomes Caracol Saco Ah... Vou lá agora Não, não, não Liguei Eu nunca beijei, só bebei Começa com C Começa com I E depois tem U E, U, M, U, E, U, S Vai, vamos acabar com isso logo Pera aí Olha o meu xaringá Ah, Leandro Pera aí Aham Parabéns, garoto Obrigado, Cunha Mas tanta gente vai perder pra ver Eu vou ficar sarada Mas, ó, filhão Ela é bonitinha Do jeito dela Ó, quer ver? Você não quer? A doida foi lá Ah não, não vai me arrumar outra não Não, já já vai ser a tia lá do Lame Eu vou ficar lá na sua sala lá E vou procurar o pergaminho proibido Oi É uma boa ideia A tia do Lame? Tia do Lame? Ah, não Sai fora, eu quero fazer não Não Ah, eu não gosto Não Ó, você vai cancelar isso com a sarada, viu? Porque eu não quero conversar com ela, não Vai, vai, vai resolver o problema aí Enquanto isso eu vou ver os pergaminhos Vou olhar os pergaminhos interessantes aqui nessa sala, tá? O que? Que? Nada Tô aqui na sua sala cuidando pra você, tá? Você sai da minha sala Ai, tá aqui Caroto Sai da minha sala Desculpa, Cuidão Desculpa, já saí Ó o mesmo Poxa Isso aqui, isso aí Proibido Tchau Tchau Tchau